Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Eu perco de uma vez, faça a mala e vai embora. Eu sei que você tenta esconder que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora. Você disfarça e pensa que me engana, já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois. Prefiro prevenir enquanto é tempo, vou sofrer por um momento, mas não vou chorar depois. Eu já sei que outro homem já roubou você de mim, o que é que ele faz que é tão gostoso assim, e supera tanto o amor que eu te dei. Eu já sei, vou tirar você de vez da minha vida, por favor me diga antes da partida, que te amando onde foi que eu errei. Pé rapado, corre mundo, bebedor de profissão, bebo enquanto a vida passa, o meu passatempo é cachaça pra esquecer da solidão. Um falso amor é o culpado, hoje eu vivo derramado por amar uma falsa paixão. Aí, dá pra cheirar? Você disfarça e pensa que me engana, já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois. Eu já sei que outro homem já roubou você de mim, o que é que ele faz que é tão gostoso assim, que supera tanto o amor que eu te dei. Eu já sei, vou tirar você de vez da minha vida, por favor me diga antes da partida, que te amando onde foi que eu errei. Aguenta coração, 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 coração. Gava tudo palitão.